Chega ao mercado a primeira variedade de cenoura indicada para plantio no verão. A BRS Carmela, desenvolvida pela Embrapa, é recomendada para as regiões mais quentes do país. A variedade de cenoura de verão é resistente à bactéria e aos fungos causadores da queima das folhas, considerada a principal doença da cultura nos períodos mais quentes e chuvosos do ano. A BRS Carmela foi desenvolvida para atender lugares onde predominam temperaturas altas, como a região de Ribeirão Preto. Chega ao fim do processo de produção sem necessidade de controle químico. Isso contribui com o meio ambiente e gera economia para o produtor. Tem como principal característica a elevada resistência à queima das folhas, podendo concluir o ciclo sem nenhuma necessidade de aplicação de nenhum produto para o controle dessa doença. Ele também é tolerante aos nematóides das galhas e possui uma padronização de raiz que atende ao mercado consumidor. A BRS Carmela foi desenvolvida pela Embrapa em parceria com uma empresa de sementes depois de 10 anos de pesquisa. O rendimento na lavoura supera 60 toneladas por hectare. Com a nova variedade, o produtor pode semear e colher a hortaliça durante o ano todo. Hoje se planta a cenoura todo dia, se colhe todo dia, não existe sazonalidade de produção. E a maior parte do tempo, os preços são acessíveis para o consumidor. E para os produtores é o que garante o fluxo de caixa. Todo dia ele está colhendo, todo dia ele está fazendo fluxo. A cenoura está entre as hortaliças mais consumidas pelo brasileiro. A área semeada anualmente é de cerca de 18 mil hectares. A produção nacional passa de 480 mil toneladas por ano. A produção nacional passa de 5 mil hectares.